Esse vídeo é o recorte de uma live realizada lá no site roxinho. Então se você gostou, me segue lá também. Eu não posso falar onde é, mas você consegue descobrir. Jumpy, você acredita em esse tipo de coisa? Você sabe, curses e coisas? Não, eu sou um homem da ciência, eu não acredito em... Eu não posso dizer que eu acredito em esse tipo de coisa. O que é você? Não, eu acho que isso é uma pergunta meio maluco. Sim, eu acredito em curses. Na verdade, eu acho que foi uma cursa que subiu a Titanica. O que? Uma cursa que subiu a Titanica. A cursa da múmia egípcia. Suponho, a Titanica carregou a múmia da priestess Amin-Ra, que foi roubada de uma pirâmide. Você sabe que a múmia tinha uma história. Sim, isso é real. Não é nem a carne, na verdade, se não me engano. Eu lembro de já ter lido sobre uma expedição que entrou numa pirâmide e morreu porque, tipo assim, o lugar tinha ficado fechado por milhares de anos. Tinha criado fungo, caralho, a quatro. E isso que acabou infectando a galera que entrou. E foi daí que surgiu essa história de... De maldição da múmia, etc. Também já ouvi a história, apesar de eu nunca ter feito fact-checking nela. Vamos fazer depois. Vamos terminar isso aqui, daí a gente vai estudar sobre a múmia. Sobre a maldição da múmia. Pera aí. Bom, beleza. Então, sobre maldições da múmia. Basicamente, houve um caso famoso, que foi a abertura da múmia do farol Tutankamon. Ele viveu, mais ou menos, entre 1343 e 1323 a.C. Ele é comumente chamado de um menino rei, porque ele ascendeu ao trono com cerca de 10 anos de idade. E você tem uma lenda de que as pessoas que mexeram na tumba do Tutankamon e tal, morreram depois. E isso de maldições de múmia é um fenômeno bastante comum na cultura pop. A gente vê isso em filmes, em séries, etc. E esse texto é bem legal, porque ele fala justamente como a gente faz umas associações meio bestas para sustentar esse tipo de narrativa. Algumas pessoas que mexeram na tumba do Tutankamon, de fato, morreram. De circunstâncias, às vezes, até um pouco misteriosas. E isso fez com que essa lenda ganhasse força, ganhasse tração entre as pessoas. No imaginário popular, no caso. Daí, aqui fala. Uma das mortes maior gabarito entre as pessoas que morreram foi o do George Edward Stanhope Molyneux Hubbard, que era um nobre lá da Inglaterra e um egiptologista amador. Ele ajudou a financiar a busca pela tumba do rei Tutankamon e todos os achados arqueológicos envolvidos com isso. E ele morreu cerca de um ano depois da tumba ser aberta. E ele morreu de maneiras realmente um pouco estranhas, um pouco misteriosas. Mas ele já tinha uma saúde debilitada muito antes dele chegar no Cairo. E ele morreu de uma doença carregada por mosquito. Uma doença mundana, uma doença normal. O texto também fala que tiveram muitas pessoas envolvidas, conectadas de alguma forma com a abertura dessa tumba. Então, seria de se esperar que um número delas morresse simplesmente pela chance, pelo acaso. Num livro do James Randi, que foi um comunicador científico, de certa forma, que lidava principalmente com essa questão de fraudes e golpes, etc. Ele menciona que a expectativa de vida média das pessoas que lidaram com a tumba foi ainda de 23 anos depois da abertura. Tipo, a filha do nobre lá morreu 57 anos depois. Teve nem que morreu de câncer, com 64 anos de idade. Outro cara que ficou guardando a câmera onde o corpo foi enterrado e que ficou muito tempo, por vários anos, próximo dos resquícios do Tutankamon, também viveu até velho, etc. O grupo de pessoas que mexeu com a múmia do Tutankamon morreu cerca de 50... Tiveram uma expectativa de vida média, perdão. De 73 anos, o que é maior do que a média de vida, expectativa de vida, de pessoas daquela classe social, cerca de um ano acima. Ou seja, se você pegar os dados mesmo, daria até para dizer que a maldição da múmia é boa. Ela ajuda você a viver um pouco mais. Então, por que a gente teve essa história de uma maldição surgindo? Basicamente, o líder da expedição arqueológica envolvida em encontrar a tumba do Tutankamon, ele criou essa história meio que para afastar as pessoas que poderiam querer perturbar essa múmia de alguma forma e atrapalhar o trabalho dele, e também para manter a mídia meio interessada. Ou seja, alguém cria uma história e as pessoas que querem acreditar nessa história começam a pegar as evidências que sustentam essa história. O cara que morreu um ano depois, aquela pessoa que teve uma maré de azar, e ignoram as pessoas que viveram muito bem obrigadas depois de terem interagido com essa tumba. Isso é a falácia que a gente chama de cherry picking. É você escolher as suas evidências para sustentar a sua narrativa. E o nosso cérebro, às vezes, ele faz isso sem a gente perceber. A gente é muito bom em sustentar o que a gente quer acreditar. E a gente vê isso até hoje na maioria dos movimentos negacionistas. O movimento antivacina, por exemplo, faz isso com muita frequência. Você pega um ou outro estudo que disseram que talvez a vacina faça mal, e geralmente esses estudos são podres, são mais fracos, e você ignora todo o resto. Então essa é uma armadilha que a gente tem que estar sempre consciente para não cair. E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via pix para muralcientifico.gmail.com, eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é, ajude o mural científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima! E aí